Olá pessoal, Brendo Lucano mais uma vez aqui com vocês, lá do Bloco de Filosofia Portal Veritas. Eu estou na verdade agora, esse vídeo de hoje, apenas regravando um vídeo anterior, mais antigo meu, e atualizando com novas informações, com um melhor designer, para que ele fique mais apresivo e para que a rolagem do vídeo fique até mais didática também. E claro, colocando informações novas que eu não tinha colocado antes. Então, nesse vídeo, que na verdade são os melhores livros a respeito do estoicismo, eu falarei a respeito da literatura secundária, dos comentadores, dos estudiosos que falam sobre o estoicismo. O meu objetivo não é falar sobre os autores estoicos propriamente dito, mostrar meditações de Marco Aurélio, da Ira, Tranquilidade da Vida de Sênica, nada disso. Na verdade, é mostrar os livros mesmos que foram escritos a partir do estoicismo. Porque nós temos publicado atualmente a respeito de estudos acerca do estoicismo. Esses livros nos ajudam a entender o que é o estoicismo melhor. O que foi o estoicismo? Aquela filosofia que durou aproximadamente 500 anos lá na antiguidade. Antes de a gente continuar, eu peço para que vocês assinem o nosso canal aqui no YouTube. Assinem ele, que aí vocês vão continuar recebendo as nossas atualizações e vão ficar sabendo, ficando por dentro do que está acontecendo no nosso canal. A gente está sempre publicando coisas novas a respeito do estoicismo. E não deixe de visitar também a nossa página no Facebook, o Portal Veritas. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós preparamos. O primeiro livro que eu gostaria de falar com vocês é esse Pense como Imperador, de Donald Robertson. Ele foi publicado pela editora Citadel Editora. Ele tem 288 páginas. Esse Donald Robertson, ele é um psicoterapeuta cognitivo comportamental. instrutor, escritor. Esse livro é um livro popular. Muito utilizado, inclusive, em coaching. Onde esse Donald Robertson vai começar a trabalhar questões assim como tenha foco, coloque a sua atenção num único objeto, não devia sua atenção, coisas do tipo. Gerenciamento da ansiedade. É muito utilizado em coaching. Eu, pessoalmente, não gosto desse tipo de literatura, desse tipo de embasamento. Mas fica como sugestão para vocês. É um livro a mais. Embora, eu volto a dizer, realmente não é minha praia esse tipo de literatura. Um outro livro que eu tenho para mostrar para vocês, esse sim um pouco melhor, é o estoicismo romano de Reinoldo Aloysio Humann. Ele foi lançado pela editora Edipuco, editora da PUC do Rio Grande do Sul, em 96. Um livro de 139 páginas. É esse livro aqui. Esse livro, ele vai trazer para vocês um apanhado a respeito do estoicismo imperial. Então, ele vai trabalhar as figuras de Seneca, Epicteto e Marco Aurélio. Na verdade, é muito mais uma introdução. Ele não nos apresenta aprofundamento sobre esses autores. É uma introdução sobre esses autores. Tanto é que a parte que fala, por exemplo, sobre Epicteto é bem rápida. Mas eu acho que ele serve, por exemplo, ele é melhor do que o livro anterior, o Pense com o Imperador, principalmente pelo currículo do autor. O professor Aloysio Humann, Reinoldo Aloysio Humann, ele tem graduação pela Católica do Rio Grande do Sul e doutorado em Filosofia pela Católica do Rio Grande do Sul também. Ele é professor titular dessa mesma universidade atualmente e com experiência em antropologia e com ênfase em antropologia cultural. Eu acho que é sempre legal pegarmos autores que tenham trabalhos acadêmicos. Isso vai te dar uma maior credibilidade a respeito da obra. A gente sabe, por exemplo, que esse Reinoldo Aloysio é um professor, pesquisador com trabalhos publicados. Isso ajuda muito na hora de a gente ter uma maior confiança e maior credibilidade na obra que a gente está lendo. Esse livro, por exemplo, ele é interessante. O único livro que eu encontrei até hoje que fala sobre uma antropologia de Marco Aurélio em que ele fala que esse livro possui uma antropologia aureliana, ela é diferente da antropologia crisipiana e xenoniana. Marco Aurélio inovou um pouco a antropologia, o que é o homem, e ele se distanciou um pouco de xenon e crisipo. Então, eu acho que vale a pena ver isso. É interessante. Um outro livro que eu tenho para mostrar para vocês é esse vermelhinho aí. que é esse aqui, ó. Ensinamentos espirituais de Marco Aurélio, de Marco Fostater. Ele foi lançado pela editora Saraiva, 216 páginas. Aí, aquilo que eu estava falando, que eu falei agora há pouco, a respeito da credibilidade que você tem a partir do currículo do autor. Esse Marco Fostater, por exemplo, ele é um produtor de filmes e documentários. Ele produziu, por exemplo, o filme Monte Fito em busca do cálice sagrado. Esse livro, evidentemente, ele não é um livro acadêmico, muito longe disso. Mas ele serve, por exemplo, para que você tenha uma visão geral a respeito das meditações. No início do livro, ele vai falar um pouco sobre o Marco Aurélio, quem for Marco Aurélio. É bem introdutório, no início. E depois, ele vai começar a fazer... Ele vai dividir o livro em duas partes. A primeira, qual a maneira certa de viver. E a segunda parte, ensinamentos espirituais de Marco Aurélio. Então, ele vai pegar, por exemplo, parte 4. Ele vai falar a mente universal. Então, ele vai dividir, assim, trechos de meditações. A unidade absoluta. Aí, ele vai dar uma citação de meditações. Depois, eu vou falar a razão sábio. Eu vou dar outra citação de meditações. A vontade livre. Eu vou dar outra citação de meditações. Na verdade, ele fez uma espécie de catecismo aureliano. Onde cada problema comum da vida, do dia a dia, ele vai citar uma passagem de meditações apropriada a esse problema que o livro fala. Parte 5. Contemplando a morte. Aí, ele fala... Trecho 3. Momento precioso. Aí, ele vai te dar uma parte lá de meditações. Uma citação em que Marco Aurélio vai refletir sobre isso. Escravo e Senhor. Aí, ele vai dar outra citação em que Marco Aurélio fala sobre isso. Então, o objetivo é fazer uma espécie de catecismo aureliano. Onde Marco Aurélio, então, pensa e repensa cada questão dessa prática da vida e vai tentar dar respostas. Como eu falei, é um livro, portanto, introdutório. Para você que está começando a estudar citoicismo e começou a pegar agora meditações, esse livro pode ser interessante. Pegue esse livro que ele pode ser bem interessante. Mais um outro livro também, de caráter introdutório, caso você esteja começando a ler sobre Marco Aurélio, é pegar esse daqui, ó. Esse livro, da Editorial Inquerito, foi lançado em 96, por Arnaldo do Espírito Santo. É um livro fininho, tá vendo? 57 páginas. E ele é um professor da Universidade de Lisboa, esse Arnaldo do Espírito Santo, né? Um professor emérito, inclusive. Faculdade de Letras, Departamento de Estudos Clássicos. É um livro histórico, tá? Então, ele vai falar, nessas 57 páginas, um pouco sobre a biografia de Marco Aurélio. Você não vai encontrar nada especificamente sobre meditações, mas vai encontrar algumas linhas a respeito da biografia do César. Então, ele vai falar assim, ó. Um neto do cônsul, o favorito de Adriano, no palácio de Antonino Pio e por aí vai. Então, se você quiser começar a entender sobre Marco, pode ser interessante conhecer esse livro. Um outro livro que pode ser interessante também é esse Leiros Estoicos, da editora Edson de Loyola. Ele é um pouco mais grosso, tem 272 páginas. E ele possui, são vários artigos. Esse J.B. Goumer e Bernes, na verdade, eles organizaram vários artigos acadêmicos, estudiosos a respeito do esteticismo. E cada artigo desse, sobre um aspecto, por exemplo, do esteticismo. Ele tem duas partes, na escola do período imperial e a escola do período helenístico. Então, ele é dividido em duas partes. E exemplo de artigos que você vai encontrar é, por exemplo, os judeus e os homens. Agora, uma questão é que, no momento da tradução desse livro, houveram algumas falhas da própria tradução. Você encontra isso, né? E, evidentemente, como o próprio pesquisador Aldo de Nutt fala, da Faculdade Federal de Sergipe, é que ele é um livro introdutório, serve para você começar realmente a entender também o esteticismo a partir dessas pesquisas que esses artigos nos tragam. Então, leia esse livro que ele é muito importante. Um outro livro interessante, que é esse daqui, ó. Esse daqui. Ele é o Estocismo de Jean Brun, da editora Almedina, que foi publicado em 1986, pela edição 70. Biblioteca Básica de Filosofia. Ela foi publicada em Lisboa. Esse livro, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Mas, se eu não me engano, ele é de Lisboa. Não, é França mesmo. Foi publicado na França. Não, minto. É Lisboa. Essa tradução que eu tenho é de Lisboa, mas o livro é francês. Quer dizer, lá em Lisboa, traduziram para o português, mas dá para ler o português. Não está muito complicado de ser ler, não. O português de Portugal é um pouco diferente do nosso, do Brasil, mas dá para ler de boa. Uma coisa interessante é que esse livro não é tão grosso também. Tem 120 páginas e ele é um livro bem técnico. Ele é um livro técnico e possui várias e várias citações em grego. Eu acho isso super importante, para que vocês possam começar a se habituar a ler o Estocismo a partir dos gregos. Ler Cênico é importante, ler Marco Aurélio é interessante, mas pegar sempre pelos gregos. Pegar o que Xenon vai dizer, pegar o que Crisipo vai dizer. Os gregos têm, no meu ponto de vista, o início, o meio e o fim do Estocismo. Ele começou com os gregos, vai se desenvolver com os gregos e vai morrer com os gregos. Os latinos depois vão só desenvolver algumas partes. E o Estocismo médio também, vai desenvolver algumas coisas. Mas, para entender de fato o Estocismo, eu sempre recomendo pelos gregos. Esse Jean Brun, pelo que eu pesquisei, ele é um autor cristão bem conservador na França, especialista em Aristóteles, professor da Universidade de Dijon, de 61 a 86. Se não me engano, ele é falecido já. Aliás, para que vocês possam ler o grego, o que eu estava falando do grego, eu não coloquei aqui na minha apresentação, mas eu falo agora. Pegue também George Laércio, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Tem um capítulo inteiro sobre o Estocismo ali. Não deixe de ler esse livro também. Outra recomendação que eu dou. O Ofício do Filósofo Históico, Raquel Gazola, editora Loyola. É um livro que tem 224 páginas. É um livro bem técnico também. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li sobre o Estocismo. Na época em que eu estava começando a ler ainda, minha antiga orientadora de TCC me emprestou esse livro e eu acabei ficando com ele. Na época eu achei esse livro difícil de ler. Hoje, como ele já tem um pouco mais de habilidade na literatura histórica, eu já consigo ler de boa esse livro. Raquel Gazola é uma professora titular, inclusive, de filosofia antiga, da Católica de São Paulo e também da Faculdade de Filosofia da São Bento. É uma estudiosa no assunto. Leia esse livro porque ele é muito interessante também. Apesar de a literatura ser um pouco mais difícil de ler, mas eu acho que ele vale muito a pena, principalmente porque Raquel Gazola vai pegar vários autores críticos ou não do Estocismo para desenvolver o pensamento estóico. Uma coisa que eu sempre falo para quem está começando a ler é o Estocismo. É não ler o Estocismo a partir somente dos Estóicos, mas também daqueles que criticam o Estocismo. Porque na medida que você começa a ler aqueles que criticam o Estocismo, vocês também entenderão as dificuldades que se implantaram no Estocismo. porque se você pegar apenas os autores estóicos, você não vai entender as dificuldades, porque evidentemente o autor estóico não vai apresentar contradição e dificuldade nenhuma. As contradições e as dificuldades você vai entender a partir dos críticos. Por isso, é necessário que vocês leiam também os críticos. Leia Estubeu, é legal ler Cisto Empírico. Esses autores são todos citados por Raquel Gasola nesse livro. E daí, então, você vai conseguir se aprofundar mais no discurso estóico. Não deixe de ler Raquel Gasola em momento algum. É importantíssimo. Um outro livro interessante, que é de artigo também, é esse Epicteto e Sabedoria Estóica, Jean-Joel Turrote. É lançado pela editora de Loyola em 2006. É um livro um pouquinho mais grosso, 240 páginas. E aí, ele tem também vários capítulos, como, por exemplo, Deus, na visão epictetiana, evidentemente. O trabalho do filósofo e por aí vai. Ele vai desenvolver a perspectiva epictetiana do estoicismo. Tem uma parte, inclusive, que ele vai falar sobre a semelhança de picteto com o judaísmo, inclusive. Com relação a Deus. Talvez esse Deus epictetiano se aproxime muito do Deus judaico. Esse Jean-Joel Turrote é um historiador de filosofia antiga e professor da Universidade Jean Moulin de Lyon, Universidade de Lyon. E ele é especialista na estoica, quer dizer, na filosofia estoica, e também no platonismo. É um livro bem interessante também, caso vocês queiram se aprofundar na filosofia epictetiana. Um livro fundamental também para que vocês possam entender o estoicismo é esse, Os Estoicos, de Brad Winwald, lançado pela editora Odisseu, em 2006. É um livro grosso, 496 páginas. Esse livro, Brad Winwald, ele não escreveu o próprio ente dito. Ele é um organizador também. Então, cada capítulo desse livro também é escrito por vários pesquisadores do estoicismo. Capítulo, um pesquisador diferente. Então, o capítulo sobre epistemologia estoica foi escrito por um pesquisador. O capítulo sobre teologia estoica é outro pesquisador. E por aí, determinismo estoico é um terceiro pesquisador e por aí vai. É um livro bem técnico e bem aprofundado e vale muito a pena conhecer também. Não deixe de conhecer esse livro. Nós temos também esse livro, Filósofos da Antiguidade II, do helenismo à Antiguidade Tardia. Ele foi publicado pela editora Unicinos, no ano de 2000. É um livro de 300 páginas. Cada capítulo desse livro, ele vai falar sobre um autor da Antiguidade diferente. Então, nós temos um livro sobre Epicuro, um sobre Crisipo, Cícero, Filomeno, Plutarco. O interessante é que tem três autores estoicos. Tem um capítulo falando sobre Crisipo, um capítulo falando sobre Sênica e um capítulo falando sobre Marco Aurélio. Por isso, eu cataloguei também esse livro nessa apresentação, porque esse livro é bem interessante também. E eu acho que vale muito a pena também ser conhecido. É muito difícil nós encontrarmos artigos sobre Crisipo. E aí tem. Embora isso não seja um livro estoico, seja um livro sobre os cínicos, os cínicos, o movimento cínico na Antiguidade e seu legado, publicado pelas edições Loyola, em 2007, com 496 páginas. É um livro que nós podemos estudar várias coisas também sobre estoicismo. Como nós todos sabemos, o estoicismo surgiu a partir dos cínicos. E, a partir, então, dos cínicos, nós podemos entender algumas coisas. As pernas do estoicismo. Um estudo que eu fiz, inclusive, no Congresso, no GT PicTeto, foi sobre Marco Aurélio e Ariston. Eu tirei muita coisa desse livro aí. Esse livro vai falar bastante coisa sobre estoico e Ariston. Tem um livro inteiro, tem um capítulo inteiro falando sobre Ariston, por exemplo, que vai ajudar muito. Cada capítulo desse livro, é outro livro que é de organização. Cada capítulo desse livro, ele é formado por um artigo diferente, sobre um estudioso diferente, que fala sobre o cinismo. Então, nós temos um capítulo sobre a religião, os primeiros cínicos, depois, um outro capítulo sobre cinismos romanos e por aí vai. É um livro imprescindível para estudar o cinismo. Um livro fundamental para entender Marco Aurélio é esse daqui. Como vocês sabem, a minha área de pesquisa, uma das minhas áreas é Marco Aurélio. Estudo já Marco Aurélio há uns 20 anos. E esse livro é fundamental. Pierre Gremal, Marco Aurélio, Imperador Filósofo. Publicado pela editora Zahara, em 2018, com 376 páginas. Pierre Gremal é um historiador francês, especialista em Roma. É um livro fundamental. É que vocês possam entender muita coisa a respeito de Marco Aurélio. Eu utilizo muito esse livro também nas minhas pesquisas, nos meus estudos a respeito do Imperador. Utilizei esse livro no meu congresso, lá no GTP Teto, e também no STECOM Brasil. É fundamental. Não deixe de conhecer esse livro. Assim como nós também temos esse livro de Frank Maclean, Marco Aurélio, Guerreiro, Imperador e Filósofo. Esse livro, eu não encontrei ainda a tradução dele impresso. Ele está fora de circulação. Esse livro aí, que eu coloquei a capa, ele é uma tradução em espanhol. Editora Les Fères de los Libres, 2018, 792 páginas. No Instituto de Filosofia da UFRJ, eu encontrei esse livro original em francês. Evidentemente, não tinha como ler, porque eu não leio francês. Mas eu vi que, por exemplo, esse livro, ele possui bastante pesquisa a respeito, inclusive, das guerras que Marco travou. Das três guerras, a primeira guerra contra os partos, e as duas guerras que travou contra os alemães. Ele dá, inclusive, algumas minúcias a respeito dessa guerra. Embora o livro anterior que eu falei, de Pierre Grimau, ele também fale bastante sobre as guerras. Então, se você não encontrar esse livro, Maclean, leia Pierre Grimau, que ele é muito mais fácil de se ler. E, pessoalmente, eu dou mais ênfase em Pierre Grimau, que é um historiador. Maclean é apenas um biógrafo, historiador, jornalista britânico. Embora tenha bastante informação também. Então, pessoal, estas foram a nova gravação que eu fiz a respeito desses livros. E, volto a dizer, né? Visite nosso blog no portalveritas.blogspot.com e a nossa página no Facebook. Facebook.com.br E não deixe nunca, em hipótese alguma, de assinar o nosso blog, de assinar o nosso canal, Breno Lucano. E, assim, você, assinando o nosso canal, você vai estar contribuindo para que continue sempre produzindo mais qualidade, vídeos de qualidade, e para que nós possamos estudar, e cada vez mais estudar, e compreender o estuicismo, cada vez mais aprofundado. Então, não deixe de assinar o nosso canal. Eu fico por aqui, então, e encontro com vocês por aí. Até a próxima.